Ir além do ordinário, ir além do lugar comum. Na cozinha, eu acho que a primeira coisa é a gente se questionar por quê. Eu posso me inspirar em várias coisas. Posso me inspirar num ingrediente, numa viagem, posso estar lendo um livro. Eu acho que, enfim, a gente pode se inspirar em qualquer coisa. Eu acho que, enfim, a gente pode se inspirar em qualquer coisa.